O Brasil tem quase 4 milhões e 300 mil pessoas recuperadas da Covid-19. Em relação aos óbitos, são 146.675 mortes por coronavírus. O Ministério da Saúde já enviou mais de 177 bilhões de reais aos estados e municípios para o financiamento de ações e serviços públicos de saúde, sendo 44 bilhões de reais voltados exclusivamente para combate ao coronavírus.